Cachofi que vêm com a tainá Hehehehe Saca tu tudo me lua da santa Para um cara de inglês E mamu, o que é? Mas o que é? Ele vai tomar um café 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 Só que esse dobu está a mesma aqui Uau O nome é? É... É... Tô lá cheio, cara O que é? 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 É... Tem pregulado Dizep aí O que é? É... Mas o Campeón, mas o que é? Ou que é? Eu sei... É... 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 Criança, não faz um café Criança... Ah... É... É... Seu problema na mata Agora que... Então... Ó... Nhe... Nhe... Águas das ainda... Caridão? Ó... — O que é isso? — O que é isso? — De repente... — Onde está a sair? — Onde está? — Onde está a sair. — Boa noite. — Como é que está aqui? — Está aqui para fora. Eu tinha uma briga agora que eu queria falar e falar dasыс sparolas, eu não fui me libertar mesmo! Eu recomendo que tivesse visto e eu e valido comcka para fazer insidear minha politique! Eu não fui peuter fazer os para comer, Mas venha mistura com seus amigos, porque elas mesmas em Paraná 72 anos, eu enveliai minha projetoa mais ficava feita! É isso aí. Não, 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 não. E aí, vamos lá, vamos lá. Sabe uma coisa que me chama? . como que ela faz isso? Como que ele faz isso? . . a gente vai lá, porque está gordura tem aqui a gente vai trabalhar mas, olha ali o homem vai se o homem mas é todo aqui tem isso dê-se quando você não vai fazer isso quando você disse tem isso ou não você vai descartar ou você vai você vai descartar ou você vai descartar não, eu conheço é é que você vai poder isso você vai descartar você vai descartar certo porque é Por isso que você acha que você quer falar? Você quer falar apenas quando a gente tiver uma vida de Jesus? Você quer falar again this? Você quer falar assim? Você quer falar assim? Você quer falar assim? Você quer falar isso? Então, a bairro, você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Pelo ver, quem vai ser cê? Você vai ficar com a meio que você vai fazer isso. Ai, eu quero ser curto. Eu quero ser curto e eu vou ficar com o meu capítulo, que eu acho que você vai fazer isso para frente ao quadro. Para sempre, ele vai chegar no centro-zele. O cara é se espelho aqui, não é? E o que vai chegar aqui pro tempo? Então do momento, eu vou ficar com esse tipo de trabalho. I não vou deixar você ver. Então vamos ver que não está tendo a homens. E aí você começa a dar um cara a homens. Porque ele se sente que ele se sente que ele não vai lá fora. Porque ele não está em homens. Ele vem com os homens. Ele se sente que ele está no homens. Ele está em homens. Ele se sente uma homens porque ele está em homens. Ele se sente que ele está em homens. Porque ele está sendo criado. Mas existem problemas e não có problemas com recursos. Não há nenhum tipo de testigos. Nós sabemos que ele não é necessário, isso é o por exemplo. Eu não posso. Eu digo agora que ele não pode. É isso, não vou ser, não vou ser. peoples trzeba talvez não se digamos. kannst agradecer gostar... se não conseguirem... ficar bem solto... mas eles não falam quente gosta homem... porque başarão aqui, macheltas dele lonizando o caminho dela. É isso aqui, eu não sei... porque a gente essentially está falando . . . . . . . . Mas não, não. Mas não, não. Mas não se lembrou. Mas não se lembrou. Eu já não cheguei aqui. Se eu não estava livre para vocês, eu tive que ir para a casa aqui. E ficará com a casa. Ficou com a casa, ele estava só a casa. Um retorno para as duas continências estão prontas. E aí, o que é isso? Líííííími Perché Jules Câmara Não erra nenhuma demoração, será uma garante também, uma derrotha de uma espécieis as marcas, mas o que o mundo quer dizer é o que os animais são gerados. Por isso, eles acharam que o povo deles não conseguiu. e aí é e aí e aí tá A gente vê que Deus te amadurem, mais não tem, quando eu sou o homem, não tem que venha no 혼em. Porque eu tenho que fazer isso que eu conheço. Quando eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Você me diz que é isso. Eu tenho que fazer isso agora. Eu estou dizendo que eu não tenho medo de você. Eu falo que eu tenho que fazer isso. Eu tenho que dizer que o Jesus era feliz. Eu tenho que dizer que o Jesus era feliz. Eu tenho que dizer que o Jesus era feliz e o que Jesus era feliz. Eu falo muito bom. Eu falo assim e eu não tenho que viver isso. E aí? Eu quero dizer. Você está fazendo, eu quero dizer? É uma coisa que eu agradeço. Eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer. Eu quero dizer. Eu quero dizer.